News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. A família Brazão é parte de um grupo político influente no Estado do Rio de Janeiro. Ex-deputado na Assembleia Legislativa do Rio, Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Chiquinho Brazão é deputado federal pelo União Brasil. Já o delegado Rivaldo Barbosa era chefe da Polícia Civil à época do atentado contra Marielle Franco. A decisão veio do ministro relator do processo, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois que a Polícia Federal confrontou as informações do acordo de delação premiada de Rony Lessa, suspeito de ser o executor do crime. Neste domingo, em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública falou sobre as prisões. Esse trabalho que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.